Os conselhos regionais de meio ambiente são instrumentos bem-sucedidos da participação popular em iniciativas da Prefeitura de São Paulo na área ambiental. Vários bairros conseguiram empacar projetos de melhoria com a atuação desses conselhos. Mas desde o começo da pandemia, o trabalho dos conselheiros está paralisado. Nesta rotatória foi criado um jardim de chuva, com plantas nativas e solo abaixo do nível da rua. Além de deixar o bairro mais bonito, ajuda na contenção de enchentes. O projeto nasceu a partir de uma ideia do Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz do Butantã. A gente fez esse projeto que foi um curso dado para a comunidade gratuitamente e depois a própria comunidade veio construir o jardim e executou esse espaço aqui. Hoje eles que cuidam aqui do espaço e fazem a manutenção do espaço. Todas as regiões da capital possuem os Cades, Conselhos Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz. Cada conselho é formado por 16 pessoas, 8 representantes da Prefeitura e 8 da Sociedade Civil. Mas o trabalho dos Cades está comprometido porque até agora a eleição para escolher os representantes ainda não aconteceu. Uma eleição marcada para agosto teve problemas porque foi feita online e houve suspeita de fraude. Devido a esse monte de problema, a Prefeitura e a Secretaria do Verde cancelou essa eleição e chamou novas eleições. A gente ainda não tem uma data, eles prometeram para o final de novembro, mas a gente ainda não tem isso definido. Para este arquiteto e urbanista da Universidade de São Paulo, a questão ambiental da cidade só vai melhorar com ações locais que pressionem o poder público. Então o fato de existir um Conselho de Desenvolvimento Sustentável e de Meio Ambiente em cada sua prefeitura permite que um número muito grande, muito maior de pessoas possa participar do debate sobre as questões ambientais, as questões da sustentabilidade da nossa cidade. São questões extremamente importantes, ligadas, por exemplo, à questão de resíduos sólidos, áreas verdes, drenagem urbana. O atraso da eleição, claro, gera um vazio no momento que nós devemos estar debatendo esse tema com muita evidência. Cristina e Valéria, moradoras do bairro do Butantan, na zona oeste da capital, acreditam que, sem esse diálogo, projetos como o do Jardim Sem Chuva sairiam do papel. A gente achou o projeto muito interessante para essa rua, porque está cheia de crianças. Eu, por exemplo, sou mãe de um menino de três e durante a quarentena foi super bacana, porque a gente vinha muito para cá, ficava vendo as flores, ficava vendo as borboletas. Antes você tinha guias cheias d'água, enxurradas, e hoje você já diminuiu isso. Tem muita coisa para melhorar, mas eu vejo que melhorou bastante.